Então, qual que é a grande disputa que estava acontecendo durante a aprovação do Marco Civil? Era a disputa em torno da neutralidade de rede, que o Marco Civil venceu por pressão histórica da sociedade, de movimentos em torno da tecnologia, que vem desde o movimento de software livre, passa pelo movimento contra o i5 digital e chega naquele momento das denúncias no Snowden, e cria um fato político em que é aprovado o Marco Civil. E o Marco Civil, o fundamental dele é a questão da neutralidade de rede, que é um momento em que as teles perderam, porque as teles olhavam para a internet e para o fim da neutralidade de rede com a possibilidade de elas fazerem negócios com os provedores de aplicação, concedendo bandas expressas para certos aplicativos. Então, por exemplo, a Vivo ou a Claro, qualquer uma dessas, vai lá e fecha um acordo com o Facebook, em que ela libera Facebook de graça, mas aí, em vez dela cobrar do usuário, ela cobra do Facebook. Daí ela ganha por ali. Só que isso, aparentemente, é algo muito bom para o usuário final, porque ele vai ganhar aquela coisa de graça. Mas é ruim para o sistema como um todo, porque se torna muito mais difícil vencer grandes players como o Facebook ou como o WhatsApp. O CGI, desde 2009, já tinha um posicionamento muito claro sobre a neutralidade de rede. Quando eles editaram aquele decálogo dos princípios de governança da internet, que são dez proposições de normas de como a internet deve ser regulada, ou quais são as políticas para a internet, um dos itens era a neutralidade de rede, dizendo assim, é proibido, é vedado a discriminação de pacotes de dados por acordos comerciais. Isso quer dizer, quem está na ponta, te conectando, não pode fazer um acordo comercial com empresas de aplicações para criar pistas rápidas ou para deixar o seu conteúdo mais lento ou mais rápido em razão desses acordos. E essa era uma das maiores estratégias de aumento de poder das teles. Se elas conseguissem quebrar a neutralidade de rede, elas iam ficar muito poderosas. Porque o poder de barganha delas ficaria no céu, no limite. Porque imagina uma empresa que tem 30 milhões de pessoas conectadas, de usuários, como a Vivo ou como a Net, chegando para uma empresa de aplicação e dizendo, olha, se você quiser, a gente vai começar a segmentar pacotes de conexão à internet de modos distintos. Essa era a ideia dele, era transformar a internet como teria por assinatura. Então, dizer assim, olha, a gente vai pegar o cara de baixa renda e vai oferecer um pacote para ele que ele só consegue acessar e-mail, noticiário e jogos do Brasileirão. Para o cara de classe média, a gente vai ter o pacote premium, R$40 mais caro, que vai conseguir acessar filmes online e etc. Para o cara que tiver mais renda ainda, ele vai acessar compartilhamento em tempo real, Dropbox, etc. Todas as aplicações possíveis. Então, a ideia era segmentar clientes. Romper com o princípio básico da internet, que é o uso livre. Cada um faz o que quer. A internet é rede das redes. O usuário final decide o que ele quer fazer na rede, não quem está te conectando, quem está te dando a chancela de entrada na rede. O CGE foi absolutamente contra isso, porque ele diz, olha, isso você rompe com o princípio de arquitetura da rede, que é o princípio de pontas. Os usuários definem o que eles querem acessar e a troca tem que ser livre dos pacotes de dados. O provedor de conexão à internet não pode ter o direito de discriminar velocidade ou favorecer determinados pacotes de dados. E eles perderam essa batalha. Eles, inclusive, tinham o Eduardo Cunha como principal articulador, em 2014. O Eduardo Cunha fez uma pressão enorme para modificar o texto final do Marco Civil, duas semanas antes da aprovação. Foi dificílimo, foi um trabalho muito intenso de lobby. E o governo federal, naquela época, conseguiu resistir a esse ataque, junto com um trabalho muito forte de ONGs, amparado pela visão técnica do CGI, que, inclusive, era respaldada internacionalmente. Isso ficou, esse ranço ficou da derrota para as TELs. Porque as TELs, uma vez que elas reconheceram que tinha virado lei federal, a vedação, a discriminação, e que elas não iam poder mexer na velocidade, discriminando o pacote de dados, eles pensaram, tudo bem, qual que é a nossa segunda alternativa para segmentar os nossos clientes? É o uso da franquia. Então, a franquia de dados vem como uma alternativa, uma vez que eles perderam a batalha de neutralidade de rede. Eles não conseguiram fazer como TV por assinatura. Então, na prática, é uma forma também de concretizar esse plano de segmentar consumidores e quase que quebrar esse princípio básico de que o uso não deveria ser discriminado. Não existe uma violação expressa de neutralidade de rede com franquia de dados. Não existe. Mas, na prática, o que eles estão fazendo é conseguir segmentar consumidores por capacidade de compra. Música 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 Música